Ah, eu bebo, me droga às vezes. Não me drogo. Ai, precisa falar isso? Crack. Meu sonho? Um sonho que não vai realizar, trazer o marido de volta. Meu sonho. Aperto dos meus filhos. Agora, o sonho de hoje é você sair disso aqui na escola. Para quem tem profissão, estudo é difícil, né? É, tem o meu trabalho de carteira assinada e tem a minha casa, que eu moro de aluguel. Parada de sua droga. Sonho? É, deixa eu ver qual é o meu sonho. Mas eu tenho vontade de me formar em psicologia. Fica livre. Livre, que eu digo, do casamento. Sozinha. O dia que eu for psicóloga, eu for plantar uma porra de um escritório aqui na Samauá, que eu vou falar para as mulheres assim, ó, vem que é tudo gratuito. Eu vou enfiar na cabeça de vocês, isso aí tem que ser passageiro. Porque elas, elas vêm para cá, ganham dinheiro, gastam em roupa, maquiagem, cabelo, isso, aquilo. E amanhã não tem 10 centavos para comer. Eu acho que as pessoas têm que saber entender. Se alguém que discriminasse a gente, parasse com alguma de nós e tivesse, sim, pelo menos meia hora de prosa ou meia hora de conversa, saberia. É, a gente se sente assim, humilhada, entendeu? Discriminada, entendeu? Às vezes a gente tem que aguentar calada, né? Ficar quieta. Eu me sinto bem. Me sinto maravilhosamente bem. Eu não tenho nada que reclamar, nada. A gente é muito assim, discriminada. Os outros se discriminam muito. Mas eu não dou confiança, bebo, começo a beber e esqueço. Não digo o que os outros falam. Hoje eu estou fazendo a minha casa com dinheiro da noite. E assim, a minha mãe sabe o que eu faço. O meu irmão sabe o que eu faço. Meu irmão tem 19 anos. E ele fala assim pra mim assim, Minha irmã, a gente conversa muito. Ele fala, Minha irmã, nunca deixa ninguém pensar o contrário de que eu penso de você. Você é minha irmã. Eu não gosto do que você faz, mas respeito. Minha mãe também não gosta do que eu faço, mas respeita. Porque ela sabe muito com os problemas, ela sabe os motivos por que eu estou aqui. E os meus desejos que eu tenho vontade de concretizar. Entendeu? Então, como falam assim, quando passa uma menina na noite, Mas vai a puta. Se minha mãe, meu irmão, não me considera puta, eu não me considero, eu não me considero puta, eu não me considerei. Eu sou apenas uma menina. Eu sou uma jovem que trabalha na noite. Puta. Pra mim, são aquelas mulheres que moram no bairro. Dá pra todo mundo de graça. É mal falada. Essa é a verdadeira puta. Dá pra todo mundo. Não cobra nada. A mulher saponeta. A mulher saponeta. E a mulher saponeta. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí eu pego uma doença, morro com ela Como as pessoas falam É muito fácil, fácil pra quem vê, pra quem vive, é triste Triste e desagradável A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL